Item 8, processo 48.500, 1000 de 2015, dígito 15. Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica em face do despacho 1744 da SFE, que suspendeu o pagamento base das funções de transmissão enquadradas no parágrafo único do artigo 33 da Resolução Normativa 270 de 2007. Diretor relator, doutor Reif Barros. A ação fiscalizadora ocorreu entre os dias 1º e 2 de dezembro de 2014 e teve como objetivo verificar o cumprimento das disposições regulamentares estabelecidas no artigo 32 e 33 da Resolução Normativa 270 de 26 de junho de 2007 relativas ao nível de qualidade dos serviços de energia elétrica e a não prestação dos serviços públicos de transmissão respectivamente no ciclo de 2013 e 2014, junho de 2013 a mais de 2014. Foram registradas três constatações, duas não conformidades e uma recomendação constante do relatório de fiscalização 0223-2014 da SFE, que parte integrante do termo de notificação, o 0195, de 2 de dezembro de 2014. A Companhia Estadual de Geração e Tremissão de Energia, a C3E-GT, manifestou-se ao termo de notificação por meio da carta-gabinete de leitoria GSS 02-2015, protocolada nesta agência em 12 de janeiro de 2015. Análise da manifestação e da concessionária com relação às não conformidades apontadas e a aplicação da Resolução Normativa 63, encontros no processo administrativo 048-500-062-54-2014-31. Em 29 de maio de 2015, a SFE publicou o despacho de número 1744, suspendendo o pagamento base das funções de transmissão, por entender que as disponibilidades prolongadas do transformador 230-138 da SFE Quinta e do compensador 5, 19,8 NBAR da SFE Venanciales, compõem ações à luz da regulamentação atual que poderiam ter sido evitadas e ou barras minimizadas pela concessionária com o objetivo de retorná-las à operação sem violação do período de 30 dias consecutivos e sem o retorno à operação ou sem a eliminação da restrição operativa temporária após a ultrapassagem do limite de descontos definidos no exercício 2, 3 e 4 do artigo 12º da Resolução 270. Em 11 de junho de 2015, a C3E-GT apresentou manifestação para manter o pagamento base das funções de transmissão. A SFE avaliou o pedido de reconselação apresentada e decidiu, pelos fundamentos, manter a decisão proferida por meio de despacho 1744 e encaminhar o processo para a manifestação final desta diretoria colegiada. Em 20 de julho de 2015, o processo C3E-GT distribuído é o relatório. Procuradoria. Em outros casos, a Procuradoria já afirmou entendimento no sentido de que, longe de configurar uma penalidade administrativa, o desconto no pagamento base da RAP, em caso de atraso, deve ser visto como um mecanismo regulatório de incentivo à busca de maior eficiência dos concessionários de transmissão. Então, além de encontrar respaldo na regulação por incentivos, a redução da remuneração da concessionária, quando o serviço não é prestado de forma adequada, é respaldado pelo princípio contratual de exceção ao contrato não cumprido. Portanto, se a prestação do concessionário foi cumprida de forma parcial, naturalmente a remuneração que ele recebe não pode ser integral. Trata-se, portanto, do recurso administrativo interposto pela C3E, geração e transmissão, contra a decisão da SFL de suspender o pagamento base das funções de transmissão em função das indisponibilidades prolongadas do transformador 238 da SE 5 e do compensador 5 da SE Venen Soares. A fiscalização foi realizada no período 1º a 2º de dezembro de 2014, com o objetivo de verificar o cumprimento das disposições regulamentares estabelecidas nos artigos 32 e 33 da Resolução 270, relativas ao nível de qualidade do serviço de energia elétrica e a não prestação de serviço público de transmissão. Para tanto, a fiscalização valeu-se de comparação entre o padrão de frequência de outros desligamentos e os limites de desconto estabelecidos pela Resolução Normativa 170, com os valores apurados e informados pelo ONS, respectivamente, no ciclo de 2013-2014. Foram registradas 3 constatações, 2 não conforme dados, e uma recomendação constante do relatório de fiscalização 0223-2014 da SFR, parte integrante do termo de notificação, o termo de notificação de número 0195-2014. Dentre as constatações e do número de 3, identifica-se que o transformador, o de 230-103 da SFR e o compensador síncrono da SFR, no período de junho de 2013 até maio de 2014, ultrapassaram o limite de descontos definido no inciso 2º, 3º e 4º do artigo 12º, conforme estabelece o artigo 33 da Resolução Normativa 170. Dentre outras disposições, a Resolução 170 estabeleceu o padrão de duração de desligamento e o padrão de frequência de outros desligamentos. Assim, quando a soma das durações dos desligamentos de uma função de transmissão, apurada no período contínuo de 12 meses anteriores ao da ocorrência, excluindo este, ultrapassar o correspondente padrão de duração de desligamento, caberia a aplicação de desconto da parcela variável por disponibilidade. Quando um dos limites dos descontos foi ultrapassado e a função de transmissão continuar indisponível ou com restrição operativa temporária em período subsequente, poderá ser caracterizado a não prestação do serviço público de transmissão, devendo o ONS informar a fiscalização do anel para que a referida função de transmissão seja aplicada à Resolução 63 de 2004, bem como o dispositivo do contrato de concessão. Decorrendo 30 dias consecutivos, sem o retorno à operação da instalação com ou sem eliminação da restrição operativa temporária, isso após a identificação pelo ONS da superação dos limites descritos acima, poderá ser suspensa a critério da fiscalização do anel ou pagamento base na referida função de transmissão até que ocorra a decisão final da agência. Assim, observando a saúde disposta acima, a SFE instruiu o presente processo, culminando com a publicação do despacho 1744-2015, suspendendo o pagamento base do trafo 230-168 da SFE 5 e do compensador 5, 19,8 barra 8 MVAE da SFE Venenciade. E aí nós apresentamos uma tabela com a indicação das duas funções de transmissão, do transformador e do compensador 5, e aí o período de suspensão, o período esse que ultrapassou os 30 dias previstos inicialmente. Em sua manifestação, a CEGT argumenta, com relação ao trafo, para a realização de todos os exítios, a resolução autorizativa 2040-2009, no que se refere às transformações 230-168, e às adequações das CTS correspondentes, a C3EGT estabeleceu uma estratégia de execução com diversas etapas, tendo em vista o pleno atendimento das cargas. E durante todo o período em que o transformador permaneceu fora de operação para a realização das suas adequações, sempre esteve analisado um AT provisório, um autotransformador provisório, que para quem, em conjunto com o AT2, já analisado, garantiu o atendimento à distribuidora e aos seus clientes. Houve um equívoco da C3EGT na avaliação do período necessário para a realização das adequações do autotrafo 1 e, consequentemente, do prazo informado no seu pedido de desligamento à ONS. No entanto, cabe destacar que, dada a dimensão e a complexidade das alterações, o tempo total efetivamente necessário e, em nenhum momento, a capacidade de transformação do setor foi reduzida. E, com relação ao compensador síncrono, o equipamento permanece disponível desde 19 de setembro de 2012, devido à falha do isolamento do estator decorrente da ação, no caso Fortuito Barra Força Maior, constante devidamente relatada à ONS. Foi especificamente indicado que o equipamento fabricado em 1959 e, atendendo norma disponível naquela época, possui refleração do tipo autoventilada, captando o ar natural externo por sistema de filtros localizados em abrigo externo e, na ocasião da ocorrência, saturados em razão do excesso de umidade, resultante de intempéria atípica na região. Ao analisar a manifestação da C3-EGT ao tempo de notificação 0195, a SFE concluiu que a intimidade superior a 30 dias do transformador foi causada por equívoco na concessionária na solicitação do prazo à ONS para a realização de todos os ítices da resolução autorizativa de 2040, de 2009. Em seu pedido de reconsideração do despacho nº 1744, protocolado em 11 de junho de 2015, a C3-EGT argumenta que, de acordo com o inciso 1º do artigo 15 da resolução 270, de 26 de junho de 2007, não deve ser considerado por efeito de desconto da parcela variável desligamento para implantação de ampliação, reforços e melhorias e que o autotrafo 1 da SFE 5 ficou indisponível para possibilitar a realização de obras autorizadas por meio da resolução autorizativa a 2040. No entanto, ocorre que os descontos pela disponibilidade do trafo 230 da SFE 5, o autotrafo 1, foram efetuados pelo operador nacional do sistema e não é esta questão que está sendo avaliada no presente processo de suspensão de pagamento base. O que se discuta aqui é que a tal função para a emissão permaneceu indisponível por mais de 30 dias consecutivos após ter atingido o limite do desconto. Ora, se as alegações da C3-EGT fossem procedentes, o INS não poderia ter aplicado qualquer desconto do pagamento da base da função para a emissão e, ao contrário, o desconto foi efetuado e que chegou ao ponto de atingir o limite estipulado no inciso 2 do artigo 12 da resolução normativa 270. E aí, eu relaciono o que diz o artigo 12. Assim, a C3-EGT deveria ter formalizado um pleito junto ao INS e o que não ocorreu, apresentando os motivos de sua divergência e persistindo tal discordância, poderia recorrer ao anel, o que, por óbvio, também não ocorreu. Lembro que, em sua manifestação ao termo de notificação, a própria concessionária informou que houve um equívoco na avaliação do período necessário para a realização das adequações do transformador da quinta, o alto trafo 1, e, consequentemente, do prazo informado no seu pedido de ligamento ao INS, o que demonstra falha da concessionária ao planejar a intervenção necessária. Não há, portanto, o que a C3-EGT contestar sobre a disponibilidade apurada pela fiscalização, pois a concessionária detém um completo gerenciamento e responsabilidade sobre as intervenções que deram causa a essa disponibilidade. Quanto à argumentação da concessionária, que, durante o período em que o transformador, o alto trafo 1 da C3-EGT, ficou indisponível, esteve analisado um alto trafo provisório, que, em conjunto com o alto trafo 2, garantiu o atendimento das cargas. A SFA avalia, com o que eu concordo, que o pagamento da RAP é realizado por disponibilidade da função de transmissão, e, quando essa permanece indisponível por mais de 30 dias consecutivos, após ter atingido o limite do desconto, sem justificativa para tanto, o seu pagamento base deve ser suspenso. O fato é que a concessionária ter garantido o atendimento das cargas durante a disponibilidade do transformador alto trafo 1, não afasta a suspensão do pagamento base previsto no dispositivo legal. Quanto à alegação de caso fortuito ou força maior, arguído como motivador da violação dos limites do compensador síncrono, a SFA argumenta, com o que eu também concordo, que tais alegações não devem ser acatadas, pois não foi apresentado pelo agente documentação contundente ou convincente, ou mesmo dados pluviométricos consistentes, que levem a crer que, no período da ocorrência de falhas informadas 19 de setembro de 2012, tenha sido um caso fortuito ou fosse a maior causa da disponibilidade constatada. Complemento à SFA, que as práticas de manutenção a serem adotadas pela concessionária devem levar em conta as especificidades de seus equipamentos e a melhoria contínua e que a modernização de suas relações é uma obrigação contratual, conforme relata aqui a primeira subcláusula. A concessionária solicitou, nesse sentido, entende-se que a concessionária deve ter completa gestão das ações, tanto de manutenção quanto da operação a serem adotadas para se evitar a disponibilidade e para o retorno da operação de sua função de transmissão. A concessionária solicitou, em sua manifestação, que o caso do seu compensador síncrono seja tratado de forma análoga ao caso de Furnas, cujo recurso referente ao compensador síncrono da SFA, da General, foi acatado pela Dreda Anel e excluindo-se de suspensão do pagamento básico. Em sua manifestação, a concessionária também alegou que está sendo duplamente penalizada pela não conformidade já existente anteriormente. Cabe aqui ressaltar que a suspensão de pagamento base da referida função de transmissão não constitui penalização à luz da Resolução Normativa Anel 270. Em outras palavras, o pagamento de uma função que se encontra indisponível para o sistema por mais de 30 dias pode ter atingido o limite do desconto da RAP e deve ser suspenso, pois a referida função deixou de prestar o serviço pelo qual é remunerado. Traça-se, portanto, de mecanismo regulatório de incentivo à busca de maior eficiência na prestação do serviço pela concessionária de transmissão encontrando respaldo no regulamento por incentivo ditado no artigo 14 da Lei nº 9.427. Ao debruçar-se sobre o tema, a PGE emitiu o parecer 149 e concluiu que a redução da remuneração das concessionárias quando o serviço não é prestado é respaldado pelo princípio contratual da execução ao contrato e não cumprido. Portanto, se a prestação do concessionário foi cumprida de forma parcial, naturalmente, a remuneração que ele recebe não pode ser integral. Adicionalmente, esclarece que o pagamento base do compensador síncrono já foi suspenso e no período imediatamente anterior a 19 de novembro e 31 de maio de 2013 pelos mesmos motivos aqui trazidos conforme consta nos autos do processo 48.500.02156 barra do ubicaturo de 24. Portanto, senhores diretores, trata-se aqui da continuidade da inadimplência na prestação do serviço público ou de transmissão de energia elétrica pela C3AGT para essa função de transmissão. Assim, restou consignado neste voto que as razões apresentadas pela C3AGT não podem ser consideradas excludentes de responsabilidade caracterizando que o tempo de retorno à operação destas funções de transmissão era gerenciável pela transmissora. Mostra-se também descabido o prejuízo da concessionária de receber remuneração por um equipamento que se encontra fora do serviço por motivos a ela imputados desde 9 de novembro de 2012. Portanto, concluo que a concessionária não deve fazer juiz ao recebimento da receita pelo serviço público de transmissão de energia elétrica que deixou de ser prestado e deve ter suspenso o pagamento básico pelo período de disponibilidade destas funções de transmissão além de 30 dias consecutivos após a superação dos limites de desconto decorrente do artigo 12º da resolução normativa de 170. Diante do exposto do que consta no processo 48.50000000 barra 2015 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela companhia estadual de geração de transmissão de energia elétrica C3-AGT contra a decisão exaurada pelo despacho 1744-29 de maio de 2015 que suspendeu o pagamento base do tráfico de 130-138 da SEA 5 e do compensador círculo 19-8 MVAR da SEA financiados para o número do negário provimento mantendo integralmente a decisão exaurada do despacho 1744-29 de maio de 2015 é o voto em discussão em votação voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a gente decidiu por conhecer o recurso administrativo interposto pela companhia estadual de geração e transmissão de energia elétrica C3-AGT contra a decisão exaurada no despacho 1744-29 2015 que suspendeu o pagamento base de tráfego 230-188 KV da SEA 5 e do compensador síncrono 19-8 MVAR da SE Venanço Aires para no mérito negar o aprovimento mantendo integralmente a decisão exaurada no despacho 1744-2015 próximo item do compensador no despacho o pagamento e o o o o Obrigado.